E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Gama, seja muito bem-vindo aí o canal, e vamos para mais um vídeo aí de Moon Online. Tô aqui no servidor Nidavelir, e olha só, hein, pessoal, eu nunca imaginaria que eu falaria isso, mas que saudades aí do story aí do game, né, do marketing. Tá desativado, se você caiu de paraquedas, a WebZen desativou, e a gente vai trocar uma ideia um pouquinho em cima disso, tá? Porque todo mundo estava achando que depois da manutenção padrão ali de segunda para terça-feira, a WebZen já retornaria o marketing, né, já estaria tudo funcionando aí na normalidade. Porém, não foi bem isso, né? Eu acho, pelo andar da carruagem, que vai demorar bastante, hein, para a gente ter o nosso marketing aí de volta. Então a gente tem que fazer atualmente tudo manual, né? Como assim, William, fazer manualmente? A gente tem que apertar a letra ENTER aqui, entrar na GENS, olha só, entrar aqui na GENS e escrever ali se você tá comprando ou vendendo alguma coisa, e manualmente a pessoa tem que ir até o local que você está, onde vocês combinarem, e fazer o trade ali no modo clássico, né? Então, pessoal, se mesmo assim, depois de eu falar isso tudo, você tá de paraquedas aqui no vídeo e não tá entendendo, se a gente apertar a letra P, vai tá sem nenhuma venda no personal store, tá vendo? Tudo desabilitado, tanto em item list quanto list of private, tá? Tudo desabilitado. E além disso, se você tentar aí abrir sua própria vendinha ou resgatar seus itens da sua vendinha, também tá desabilitado. Então olha só, apertar a letra V e o S, ó, não acontece nada, desativado. Então isso aí é bem chato, né, pessoal? Por exemplo, eu vou pegar aqui o meu caso. Eu tinha, esse aqui é o meu char marketing, tá? Essa elfa aqui é onde eu guardo minhas joias, meus itens, né, minhas coisas. Essa conta aqui é só pra isso, ó. Por exemplo, se eu vim aqui no baú, então, ó, tem algumas joias aí que eu farmei por venda de itens também, né? Então aqui é onde eu vou juntando. Aqui são as Souls e as Lifes, né, que eu deixaria no marketing pra vender, não deu tempo. E até, por um lado, foi bom eu não ter colocado lá, que senão eu ia perder nesse tempo aí. Se eu fosse tentar vender ou usar, imagina ficar tudo preso lá, né? Fora os outros itens aqui que eu tenho e tal. Então isso aqui é a minha conta marketing, né? Só que olha que coisa chata, né? Eu, pessoal, além disso, eu deixo alguns itens no marketing com preço R$ 9,999, preço máximo de Blast. Não é porque eu quero vender, é porque eu quero não deixar no inventory. Por exemplo, eu tava com um setzinho desse aqui, ó, só que o Baldur. Esse aqui é o Magos, tá vendo? Tem uma Gloves e tem uma Bots Magos. Eu tenho um mix dele completo, que é o Baldur. Só que ele tava aqui guardado no inventory, tá? Eu não tava utilizando ele, porque ele tá mais zero, né? Então eu tava aqui no char marketing. O que que eu fiz? Pra não ficar guardando muito, né, não ter muito espaço no inventory, não ficar tomando muito espaço aqui no baú, o que que eu fiz? Coloquei no preço máximo lá no marketing, né, na vendinha. Tava aqui no P com preço máximo, ninguém iria comprar, só pra tirar o espaço ali, né, pra não ficar. Então esse item aí ficou preso. E agora? Como é que faz pra mim pegar? Eu tava até querendo, eu sofri um KS aí, com um dos meus Kunduns ali mais fraco, eu ia pegar esse setzinho só pra ganhar o KS aí, como é que faz? Não dá. Vou ter que aguardar a WebZen corrigir esse problema todo, esperar o marketing voltar pra mim conseguir retirar meu item. Além desse set aí, eu tinha outros itens que eu fazia isso também. Tem o setzinho do MG que tava vendo lá, o Anciente, né? E imagina só isso aí, pessoal. Esses itens que eu tenho também são itens aí bem iniciais, né, que não tem tanto valor assim. Agora imagina só aquela galera que tava vendendo, por exemplo, eu tava até pesquisando alguns sets, tinha um Dark Angel com look aí no marketing, né, de alguém aleatório. O cara tava vendendo aqui na letra P. Imagina esse cara que ficou com o set preso, né? Se alguém quiser comprar, eu tava pesquisando um sets aí desse perfil. Imagina eu agora, ó, quero comprar um set. Aí o cara, putz, cara, eu tenho o set, mas ele tá preso, vai perder uma venda porque não consegue retirar seu item do marketing. Então isso aí é bem chato, né? É uma situação bem complicada. Mas é igual eu falei pra vocês, pessoal, tá absurdo aí essa demora, né? Tomara que não demore muito aí pra WebZen corrigir e a gente voltar, né? Não dá pra ficar sem o P. É muito mais, é, é fácil, né? Por exemplo, pra você fazer o trade aqui no modo clássico, né? Deixa eu até desativar aqui a minha câmera. Você tem que combinar com o cara, os dois estão online no mesmo tempo, né? Você combinar um lugar pra ir e no P não. No P o cara pode simplesmente, ele tá offline e o item tá lá. Você acessa aqui, compra o item, pronto. Depois vai tá lá na conta dele, né? Então ficar nesse modo manual é muito ruim, pessoal. Muito complicado. Vamos ver aí, né? Eu acho que essa semana agora a gente teve a manutenção. Nessa semana agora o WebZen não vai liberar isso não, viu? No mínimo do mínimo, acredito eu que vai ficar pra semana que vem e ainda tenho minhas suspeitas se semana que vem já vai tá corrigido esse problema aí, tá? Vamos ver, pessoal, porque tá complicado. Vai ficar bem difícil aí a gente ficar comprando, vendendo as coisas aqui no game, né? Vai ficar meio que parado a jogatina geral aí por conta disso, né? Tem gente que acha que não, mas é um peso danado tá desativado essas vendinhas aí, viu? É um peso bem grande. Vamos dar um pulinho lá no site da WebZen porque HellRain tinha uns problemas a mais do que os outros servidores, né? Eu vou comentar lá porque a WebZen soltou uma nota e a gente encerra esse vídeo aí, tá? E deixa eu relato aí de vocês, tá, pessoal? O que vocês estão achando aí de não tá com a venda aqui? Acharam certo a WebZen desativar? Acharam que é uma boa, né, pra tentar pegar os possíveis dups aí? Os itens que tava à venda, o pessoal não ter acesso, ela conseguir excluir com mais facilidade? O que vocês acharam dessa atitude dela? Como que vocês acham que ela vai prosseguir? E quanto tempo vai demorar aí pra ela arrumar esse BO aí do nosso store, né? Vamos ver aí como é que vai ser. Então vamos lá pro site, né? Tô enrolando muito já. Bom, aqui no site da WebZen foi o último patch aí, né? Que foi depois da manutenção que a WebZen falou. Caros Mutizens, encontre os detalhes da atualização mais recente do Moon Online em 12 de setembro de 2023. Atualizações. Funções da comunidade como amigos, né, os friends, festa de guild, né, que são as parties e etc. Foram resolvidos no servidor HellRam. Realmente, pessoal, eu ouvi a galera reclamando aqui nos comentários dos vídeos que eu faço Que o HellRam não tava dando pra você fazer PT, não tava dando pra você fazer nada ali, né, nesse quesito. Então imagina só a situação da galera que tava fazendo PT táxi, né, e a PT se desfez. O pessoal ali com o Aui 1 ativo, né, começou a dar mó bola de neve, mó dor de cabeça. Enfim, então diz a WebZen que resolveu. Como eu não tenho acesso ao HellRam, né, eu não jogo lá. Se alguém que joga no HellRam aqui nos comentários vê, fala aí se corrigiu mesmo ou não esse problema aí, né, Que é uma situação bem chata. Além do marketing estar desligado, né, você ainda não conseguia fazer PT, não conseguia salvar ninguém como amigo, Não conseguia fazer nada, né, tava bem complicado. Então dando continuidade, ó, observe que uma investigação completa está em andamento Em relação à cópia recente do item e o problema da Pedra Lapidari, tá? Então os dupes tá sendo observados, ainda está em andamento, tá? A WebZen não encerrou essa investigação, beleza? Então vamos ver quanto tempo que ela vai demorar. E o problema, né, é uma das coisas que eu acho que vai demorar bastante, Porque, pô, são todos os servidores, né? Não foi em um único servidor específico que rolou o problema, né? Não foi só, por exemplo, em HellRam que teve o problema. Se fosse só lá, seria bem mais rápido essa análise, né? Então o WebZen vai ter que olhar HellRam, vai ter que olhar Midgard, vai ter que olhar Alphaheim, Vai ter que olhar Arcadia, Freezy, Nidavellir, os outros servidores do Musia, Vai ter que olhar server por server, né? E ainda mais os três primeiros servidores, vai demorar muito mais, Porque os três servidores são os mais lotados, né? Praticamente tá ficando tudo full, os três servers, né? A galera tá tendo que ter até fila de espera ali pra tá jogando, né? Então isso aí é bem complicado. Então imagina só a WebZen analisando. Ela já é um modo tartaruga, analisando tudo isso, né? E várias contas, vários detalhes, né? Pegando algumas contas suspeitas e dar aquela análise, Depois liberar a conta, vixi, vai demorar pra caramba, hein? Pessoal, não vai ser fácil, não. Então, ó, até que todos os casos sejam resolvidos e finalizados, Pedimos veementemente a todos os jogadores que se abstenham de ações suspeitas E também que denunciem qualquer venda ou negociação suspeita anunciada no jogo. Então, o que ela tá querendo dizer? Se ela vê algum item, né? Ela não, né? Se o player vê algum item, pô, esse item aí tá meio suspeito. Será que foi de dope? Tá muito barato pra ser verdade e tal. Ela diz pra mandar um ticket ali pra ela, né? Ou falar via Discord, enfim. Comunicar ela pra ela dar uma analisada, tá? E também ela fala, né? Pra gente evitar fazer esses trâmites. Já que tá tudo em análise, evita. Tenta não comprar nada, vender nada ali suspeito, né? Uso básico, né? Qual que seria o básico ali dentro do game? Você comprar algum zen, né? Pra um personagem que você precisa, né? Pra você dar continuidade no up, né? Você, sei lá, comprar algum potezinho de life, mana. Até ball é meio suspeito, né? A ball o pessoal pode chegar ali, ter dupado e mandado pra galera ali também. É uma coisa ali que tem que ter mais cuidado, né? Você comprar algum item, né? Que seja ali, por exemplo, um item rude, né? Que não vai dar tanto problema. Sei lá, comprou o item selado. Enfim, coisas desse tipo que não é muito suspeito, vamos dizer assim, né? Então é isso que a WebZen falou. Só que é igual eu disse, né? Como foi em todos os servidores, essa complicação toda aí. A análise dela, pelo visto, vai demorar bastante, viu? Então o char marketing aqui no caso e tal, a gente vai ficar rodando, pessoal. Vai ter que aguardar, vai ter que ficar esperando. Aqui no Lidavellir, o canal 6 até ficou vazio, pessoal. Porque não tem ninguém, né? Não tem ninguém com venda ativa, pra que que vai ficar aqui? Olha só, tem um gato pingado aqui, parado, né? E a gente tá inacessível aí com o nosso store, né? Complicado. Então é isso, pessoal. Foi mais esse relato, falar um pouquinho disso daí. Igual eu brinquei, né? Saudades aí do marketing no game, né? Uma das coisas que move o Mu Online sempre foi o marketing. Desde a época ali que o Mu lançou até hoje, né? É aquela compra e venda de itens, né? O livre mercado dentro do game, que gira aí realmente a galera, né? Que tem aquela interação de player com player. Então é isso aí que move o game até nos dias de hoje, né? Morreu o marketing, praticamente morreu o game, né? Aí fica complicado. Então, pessoal, até a próxima. Deixa nos comentários o que vocês acharam disso tudo. Até. Falou! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma